Nós estamos aqui na recepção da nova agência do Cicobi Crede Alto. Vamos falar agora com o doutor Nelson. Doutor Nelson, nós já estamos então aqui logo na entrada. Eu gostaria que o senhor nos mostrasse aqui os espaços, como que ficou tudo, o que funcionará em cada espaço. Bom dia. Bom dia, Roseli. Bom dia a toda a equipe da Onda Oeste. Bom dia aí aos ouvintes. É um prazer estar nos recebendo aqui hoje na nossa estreia realmente ao público. Hoje está aberta a agência para os nossos associados. E gostaria de mostrar para vocês aqui, logo na entrada, nós temos ali os armários, onde as pessoas poderão guardar os seus pertences, para não estar às vezes entrando na porta giratória com alguma coisa de metal, principalmente celular, essas coisas assim. Pode colocar ali, pegar a chave e na saída retira e deixa tudo ali. Nós temos aqui à esquerda os terminais de caixa eletrônico, inclusive com um terminal para emitir talão na área de cheques, que vai facilitar ainda mais a vida dos associados, embora as pessoas estejam cada vez usando menos. E aqui na entrada temos aqui o balcão onde ficam os envelopes, se as pessoas quiserem fazer depósito também através de envelope. temos aí a figura do nosso cartão postal da cidade, que é a nossa Cruz do Monte. À direita fica ali o Ramon, que vai estar orientando as pessoas que vão ter acesso ao centro administrativo, provavelmente dito. E agora vamos entrar na agência para a gente conhecer o restante do local. Dando sequência então a nossa caminhada pela agência, que hoje está atendendo ao público pela primeira vez. Temos aqui a entrada que eu chamo de túnel do tempo, onde mostra que nós queremos voar alto, estamos pensando no futuro. E logo aqui na entrada tem o terminal de senha, o associado já passa aqui, pega a sua senha, e logo ali na frente tem a parte de sofás, onde as pessoas vão ficar esperando ser chamadas. Uma TV logo na parede em frente ali mostra a senha e os caixas. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, estão ali mais no fundo. Bem aqui do lado nós temos as baias de atendimento ao cliente, onde estão os gerentes, os atendentes aí que vão solucionar os problemas ou direcionar o cliente para o lugar apropriado. O associado chega, ele às vezes ainda está em dúvida, não conhece bem o local, ele pode se dirigir a qualquer um dos nossos colaboradores aí, que será bem orientado. Temos uma bateria com seis caixas, onde as pessoas vão ser atendidas sentadas. Então, com mais conforto e esperamos que a gente faça um atendimento melhor do que a gente sempre teve. Temos três salas de co-working, é onde as pessoas poderão vir se reunir para fazer negócios, se quiser ter uma conversa mais reservada com o nosso gerente também, a gente pode vir aqui para essa sala. E faz uma outra sala um pouquinho maior, inclusive com a TV, que poderá ser feita, ter uma reunião online com outras pessoas, quer dizer, a empresa pode enviar aqui o seu funcionário e o proprietário da empresa está lá, da empresa, conversando e fazendo a reunião juntamente com o pessoal da Crediado. O nosso museu, que tínhamos lá na Agência Antiga, em frente ao Banco do Brasil, foi trazido para cá e acrescentado novas peças. E creio que uma delas, muito importante, é a placa que ficava em frente à Crediado, que está ali do lado de fora, na entrada do estacionamento. É aquele nome Crediado, que ficava com aquelas letras em cima daquele arco, em frente ao prédio. E também a placa da Aliança Cooperativa Internacional, que a gente colocou no teto, aqui na subida da escada para o auditório. E abaixo da placa nós construímos uma peça, que foi feita pelo Eduardo Leonel e pelo Donizete Machado, da Bonelli, feita com as plaquinhas que a gente usava para fazer o estalonário de cheque no passado. Então, o talão de cheque era feito na própria cooperativa, imprimindo cada plaquinha, o nome do associado, o número da conta dele, o CPF dele, e depois carimbado com aquela outra ali em cada uma das folhas. E aí montava o talão, grampeava e punha a capa nele. Hoje é muito mais simples. Então, é muito interessante as dificuldades que a gente teve para chegar aqui. Nós chegamos e queremos chegar mais alto. E o auditório, feito para ser auditório, com as paredes, com a acústica adequada. Então, praticamente a gente não precisa de microfone, as pessoas falando aqui do palco, todo mundo ouve dentro do ambiente com muita clareza. E recebemos de presente, do João César Gatia, 16 cadeiras do antigo Sinipiranga, que a gente vai colocar a última fileira, vai ser as cadeiras do Sinipiranga, exatamente para preservar a memória também da nossa cidade. Então, a gente preocupa muito com a história. Esse aqui é o nosso segundo andar, está logo acima do auditório. E ele servirá para uma possível ampliação do número de pessoas que estiverem no evento. Se não couber, o auditório é para 200 pessoas. Se vier mais de 200 pessoas, a gente pode acomodar eles aqui em cima. Andar é o andar que a gente quer destinar. E ele para capacitação dos funcionários, educação e desenvolvimento dos alunos também do ensino médio, que faz parte do COFEM. Nós já temos quantas inscritas esse ano? Os Lúdios já sabem. Já tinham mais de 58 inscritas semana passada. Acho que mais de 600 alunos já passaram por esse curso aqui na Criado de Alta. E a gente está muito feliz com o resultado. E a gente já vai começar a nova turma de 2023 do curso COFEM, que é o Cooperativismo, Educação Financeira e Empreendedora para alunos de ensino médio. Pode ser de qualquer escola. A gente não tem preferência para nenhuma escola, não. Todos os alunos de ensino médio que estiver dentro da nossa área de atuação e tiver interesse em ampliar o seu nível de conhecimento, poderá participar. Serão muito bem-vindos. Não tem nenhum custo. Isso é mesmo um presente que a Criado dá para desenvolvimento mesmo das pessoas na comunidade. Não é restrito a Pinhuí, é onde a gente tem, Capitólio, Pimenta, Dorisópolis, COFEM, qualquer uma dessas cidades, qualquer aluno de ensino médio dessa cidade poderão estar participando. E não há necessidade, então, de ser associada? Não. Às vezes as pessoas ainda não são associadas, poderão vir fazer o curso e talvez se tornarem associadas no futuro. Esse aqui é o andar onde fica o centro de documentos, o arquivo morto que a gente tem que guardar isso aí. Acho que o resto da vida tem coisas que não pode jogar fora nunca, não sei por que isso, mas... E as pastas dos cadastros, todos os clientes, cada um tem sua pasta, né? Então fica tudo arquivado aqui, nesse andar aqui. E o que mais que funciona aqui? É o centro de processamento de dados, né? Aqui está o cérebro da cooperativa, está localizado aqui, onde fica o pessoal do TI, né? Da tecnologia de informação. Aqui no sétimo andar nós temos a sala de reunião do conselho, com a mesa octogonal, que era a mesa que a gente sempre usou há 25 anos atrás, quando foi feita essa mesa, para o prédio ali em frente ao Banco do Brasil. O compliance, que é o controle interno, a auditoria que a gente tem interna da Crediatra. Então é uma auditoria interna que a gente tem, todas as cooperativas têm. Aqui são as salas de reunião das diretorias, diretoria executiva, né? A diretoria comercial, diretoria administrativa, diretoria financeira, fica aqui nessas salas. Essa é a mesa que eles nominaram de sala do presidente. Eu nunca tive sala na Crediatra nesses 32 anos, mas eles acharam que aqui no prédio o presidente merecia ter uma sala. Então aqui é a sala da presidência. O oitavo andar, onde estamos agora nesse momento, é onde o pessoal que trabalha, no prédio, vem almoçar, fazer o seu horário de almoço, né? Que é legal, precisa de ter um descansozinho depois da refeição. Eles vêm para cá, tem aqui uma biblioteca que a gente vai colocar aqui nesse armário, se eu quiser ler alguma coisa. Então ele recupera as suas energias para voltar ao trabalho com mais eficiência.